Música Primeiro tem que quebrar essa tradição de ir sempre no mesmo lugar, né? As pessoas vêm sempre para a Praça Tiradentes, para a Igreja de São Francisco de Assis, para a Igreja do Pilar, que são lindas, são maravilhosas, mas para elas estarem de pé, teve que acontecer isso daqui, teve que acontecer as capelinhas, a evolução do barroco, teve que ter o incêndio de um morro, teve que ter a morte de pessoas que trabalharam para poder construir. Então, a gente vê lá o produto final, o que a gente está tentando fazer é mostrar de onde esse produto veio. O nosso passeio é sempre de trás para frente, a gente começou no centro histórico tradicional e a gente está indo cada vez mais para dentro de Ouro Preto mesmo, assim, Ouro Preto original, né? Aqui ainda está de pé e a gente tem que aproveitar enquanto está aí. Música Nós somos um grupo de seis pessoas, cada um escreve mais numa área do que na outra, né? Cada um pega mais um tema. A nossa ideia é preservar a história de Ouro Preto, é fazer pesquisas em áreas diversas, é divulgar coisas que ninguém conhece, é valorizar lugares pouco valorizados, que ninguém vai, que ninguém reporta, que ninguém tem interesse, mas que são importantes. E ter essa visão pessoal de Ouro Preto, assim, a gente escreve o que a gente acha, a gente não tem essa influência de nenhum outro canal. Tem gente que chega em Ouro Preto e passa dois dias e chega lá no Rio de Janeiro ou em São Paulo e diz assim, vi tudo. Isso é uma mentira, isso é uma enganação. Essa capelinha de Santana é uma das primeiras. Quando o arraial do Ouro Pudre foi incendiado, as capelas lá de cima foram todas arrasadas. Essa capela faz parte do antigo Morro da Queimada, que ia daqui até a parte de cima. Só essa capelinha ficou de pé. A nossa ideia também é de valorizar e de perder essa pecha, assim, de que a comunidade, o bairro mais afastado, a capelinha de bairro, ela não tem o seu valor. Ela tem um valor para a comunidade que frequenta, que vai à missa, mas ela tem um valor histórico, cultural, que a comunidade tem que valorizar, né? Ela tem que saber que aquilo é um patrimônio dela e que é um ponto turístico, é um ponto de interesse e é um ponto de descoberta. Tem coisas incríveis aí, perdidas no Morro, que ninguém conhece, como a capelinha de Santana. Eu conheci a igreja de São José, que sempre me despertou curiosidade, mas eu nunca tinha entrado. Tem um altar muito bonito. A igreja da Mercer de Cima, a capela de Santana. Conheci histórias que eu não sabia. Morro Preto Morro Preto, para mim, é sempre um desejo, compreende? E eu acho que o Morro Preto não acaba nunca. A gente está sendo, eu estou sempre revivendo, eu estou sempre descobrindo coisas. É uma relação de amor, eu gosto muito da cidade, você aprende muito, que tem gente de todos os lugares, de todos os países, é uma cidade multicultural, mas ainda tem aquela coisa de interior, ainda é tranquila, você ainda tem uma certa tranquilidade de viver. Eu acho que dificilmente você vai achar uma cidade no Brasil que tenha tantos sítios históricos e culturais num único lugar, né? De tantas épocas e tantas fases, né? A gente tem, desde a primeira formação, até em Confidência Mineira, o Império, a fase mais moderna. Morro Preto tem várias camadas de história, né? E às vezes a gente não explora cada uma delas. Acho que a maioria das pessoas vem aqui para descobrir isso. E aí E aí E aí E aí E aí